Segundo o Ministério da Saúde, em 24 horas foram registradas 968 mortes por causa da Covid-19, totalizando 188.259 óbitos desde a chegada da doença ao Brasil. Já são 7.318.821 infectados desde o início da pandemia. Em São Paulo, o coordenador executivo do Centro de Contingência, João Gabardo, fez um alerta nesta terça-feira. Nós estamos numa situação em que se aumentar mais o número de casos, aumentar mais o número de internações, nós podemos começar a enfrentar colapso no atendimento. O governo de São Paulo endureceu as restrições durante as festas de final de ano para conter o avanço da Covid-19 no Estado. Apenas serviços essenciais poderão funcionar nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1º, 2 e 3 de janeiro. Todo o Estado. Obrigado.